E a gente volta agora falando de saúde, isso mesmo. Você já ouviu falar, ouviu falar e ficou na dúvida. Gente, o que será isso? Síndrome do X frágil? Pois então, a gente foi descobrir o que significa, o que é, como você descobre essa síndrome e se existe algum tipo de tratamento, onde buscar essa ajuda e conversar com pessoas que de repente estão passando pela mesma dificuldade que você. Vamos ver? Síndrome do X frágil. Já ouviu falar? Lembra daquela aula de ciências em que aprendemos sobre o DNA humano? Os cromossomos X e Y? Pois bem, o X frágil é uma condição genética desse cromossomo que afeta o desenvolvimento cognitivo, emocional e comportamental do indivíduo, podendo variar na intensidade. O gene que está com um defeito, vamos chamar assim, para que seja mais fácil de entender. Ele tem um defeito em uma das... é o cromossomo X, ele tem um defeito em uma patinha, que isso vai causar falta de uma proteína. E quando essa proteína não é produzida, várias funções cerebrais são prejudicadas. Uma delas, por exemplo, a fala. Então, isso vai ser, por exemplo, uma das coisas que vamos ter que colocar atenção quando começamos a ver o desenvolvimento das crianças. Então, não podemos falar que é uma doença, porque você vai ter essa condição, mas o resto da sua saúde física vai ser igual do que qualquer outra criança, adolescente ou adulto típico. Essa condição genética é mais fácil de ser percebida nos meninos do que nas meninas. E são detalhes físicos específicos. Na maioria dos casos, essas características vão surgir no avançar da infância ou até mesmo no início da adolescência. Quando as crianças são pequenininhas, não é muito fácil observar. Quando a criança vai começando a crescer, nos meninos vai ser mais fácil de observar. Vai ser mais fácil de observar um rostro alongado. Vai ser fácil de observar uma mandíbula que começa a se deslocar. Orelhas grandes, em forma de habano, a testa é um pouco maior. Isso começa a ser observado já nas crianças. Também eles têm, aí sim, tanto as meninas quanto os meninos. Vamos poder observar que eles parecem bonequinhos, vou ter que comparar porque é mais fácil, bonequinhos de borracha. Se você consegue, os dedinhos, todas as articulações, você consegue fazê-los assim, dobrar de uma forma impressionante. Os meninos, já quando começam a entrar na adolescência, se isso é algo que, por exemplo, professores, os pais, podem observar, os testículos dos meninos vão nascer de um tamanho maior do que uma criança de sua mesma idade. A grande dificuldade do diagnóstico do X frágil está nas semelhanças de sintomas que caracterizam também o autismo. Por isso, a identificação da condição correta a se tratar ou dar suporte fica complexa. As famílias que têm síndrome do X frágil, quase um 60% delas vai estar associado X frágil e autismo. Então, isso complica ainda mais o nosso diagnóstico. Assim como o autismo, o X frágil também não tem cura. Mas, será que tem algum tipo de tratamento? Atendimento psicológico, fisioterapia, terapia ocupacional. E algo bem, bem importante vai ser fono, fonobiologia, porque uma das principais deficiências, falta de habilidade, é a fala. Eles têm problemas para comunicar-se. Então, esses seriam, em princípios, esse tratamento. Mas, o mais importante é que essa família entre num processo de aconselhamento genético. O que é isso? Essa família precisa saber de que esse gene que está com essa dificuldade, com essa deficiência, já acompanha eles por várias gerações. Porque até cinco ou seis gerações, para cima ou para baixo, vão ter essa condição. Apesar de muito confundido com o autismo, o X frágil consegue ser detectado num simples exame de DNA. Isso mesmo. Aquele que é muito usado para atestar paternidades, detecta também a condição genética. Só que não é um recurso muito acessível para toda a população, né? É um exame, hoje, até um pouco menos caro. Mas, ainda, dependendo da região do país, é muito caro. Ou seja, mais para o norte do país, sabemos que chega a custar R$ 3.500. Bom, R$ 3.500 não é tão caro. Mas, espera aí, lembra que temos que fazer todas as primas, primas, irmãos, e os tios, e os sobrinhos, é muita gente para fazer exame. Aqui, já para o sul, é um pouco mais em conta, mas o mais em conta que nós sabemos são R$ 1.000. É um exame caro. Pensando em orientar e trazer à luz do conhecimento todas as informações necessárias para a sociedade de maneira geral, o Instituto Buko Case Model realiza uma série de ações e campanhas de conscientização. Uma delas é a iluminação na cor azul de pontos turísticos do mundo inteiro no dia 22 de julho, data em que se celebra o Dia Mundial da Síndrome do X Frágil. Dentre outras ações, as famílias do paciente e os cidadãos também podem ter acesso a conteúdos e cartilhas que auxiliam na divulgação e também no reforço constante do diagnóstico. No Instituto temos preparado algumas ferramentas que essa família pode utilizar entre nosso site e tem algumas, são umas figurinhas, enfim, algumas ferramentas que ajudam a família como pode explicar para seus parentes que todos eles têm que fazer esse exame. Temos também uma cartilha, temos alguns folders, enfim, temos uma série de ferramentas que temos preparado com o tempo porque sabemos que não é fácil. Primeiro, não é fácil. Segundo, sabemos que também muitas famílias, os parentes, não acreditam. Sim, falam, não, isso é contigo, tu que tem um filho doente e não acreditam que eles também podem ter essa dificuldade e tem que fazer o exame. E melhoras fazer o mais rápido possível para não deixar que isso continue. Agradecer a nossa equipe maravilhosa, Aline, Everton, a Kel também, todo mundo, assume que está aqui no estúdio, também assessora. Por quê? Porque a gente, essa foi uma reportagem que deu muito trabalho para ser feita. Ela está explicando de ponta a ponta como é esse processo. Só que a gente fez questão de trazer também elas aqui, tanto a Luz Maria que esteve na reportagem quanto a Sabrina Mugiati, que é a idealizadora do programa Digo X, para falar sobre isso, para a gente trazer essa história, principalmente da Sabrina que descobriu isso na vida. Tudo bem, meninas? Bem-vindas, boa tarde. Para a gente começar a nossa conversa, Sabrina, como é que foi na tua vida? Você descobri o que era a síndrome de X frágil, eu sei que você foi uma das precursoras no Brasil, porque foi um dos primeiros casos também, me conta um pouco disso. Então, na verdade, o Jorge, ele é autista e tem a síndrome do X frágil. Hoje ele está com 19 anos, mas, com dois meses e meio, três meses, eu tenho uma filha, a Georgia, que é dois anos mais velha, e aí eu comecei a perceber a diferença, que ela era uma criança que chorava muito, era inquieta, não gostava de ficar no colo, barulho, muito agitado, e aí os meses foram passando e eu vi que foi piorando cada vez mais. Claro que, além de tudo, o coração de mãe sente, e eu comecei a ler, e ir atrás, mas não sabia ainda sobre a síndrome. Comecei o atendimento dele com dez meses, muitas características que foi mostrada, ele também tem. Então, o problema na visão, que ele tinha oito graus de estrabismo, de primetropia, refluxo, a orelha meio da bano, eu comecei a ver. Com dez meses, eu fui a primeira vez no neuropediatra, que, para ver o que, ele não gostava muito, ele ficava, se deixasse ele numa caixa de brinquedos que tinha ali, ele ficava horas ali, brincando, e não se incomodava. E aí, eu comecei, até eu, escondida, eu tenho uma irmã gêmea, a Rafaela, que foi a idealizadora junto do programa, levar ele numa, na época, tinha uma loja de estimulação de crianças, mas levava até escondido, porque aí veio o preconceito, né? Família, que diz que a mãe está vendo coisas que não é verdade, comecei a estimular, mas mesmo assim, eu via que o Jorge estava, não balboceava nada, não falava nenhuma palavra, e aí, no neuro, com um ano, eu comecei a levar ele. No início, ele falou que o Jorge, com esse problema de alta divisão, pode ter atrapalhado o desenvolvimento dele. Então, comecei a tratar, no caso dele, ele entrou com medicação, porque precisava, mas tem crianças que não precisam, e assim, lá no Instituto, a gente percebe que tem vários, cada um de um jeito, um que fala, um que não fala, um que... Nossa, é quase impossível descobrir exatamente o que é, porque cada um vai ter um sintoma diferente, meu Deus. e muito parecido com o autismo. Então, o diagnóstico é autismo, mas aí faz aquele subdiagnóstico que não está certo. Meu Deus. Aí comecei a acompanhar a cada seis meses, e com dois anos e meio, ele já começou a ir para a escola, já foi colocado em uma sala menor do que a idade dele, que seria, e não falava nada, ele, o Jorge, acho que ele falava cinco palavras com três, quatro anos, não falava nada. E aí foi acompanhamento com cinco anos, antigamente, ele está com 19 anos, ele tinha cinco anos, o diagnóstico, eles falavam um pouco mais tarde, era mais tardio. Sim. E com cinco anos, ele falou que o Jorge era autista, mas não se cogitava sobre a síndrome antifrágil. O tratamento, como a Luz falou, é terapêutico, não tem cura, faz teó, atividade física, fono, terapias, acompanhamento psicológico. É todo um processo. É tudo um processo. Mas mesmo assim, coisas não batiam, não tinha algum comportamento, não estava batendo só por ser autista. Porque ao mesmo tempo, tem horas que eles são simpáticos, entrava no elevador e falava, oi, tudo bem? quando ele já estava falando um pouco mais e às vezes ele não olhava para ninguém, não queria saber, não queria contato com ninguém. Aí com oito anos, um outro neuropediatra comentou sobre a síndrome. Ele falou, olha, eu acho que teu filho tem uma síndrome, mas eu não vou dizer qual que é, eu gostaria que fizesse o exame específico do X-frágil. Porque não adianta você fazer, ele fez vários exames genéticos. E foi esse exame, né, Luz, que foi comentado na reportagem, né? Exatamente. Que é o exame, me explica um pouquinho. Como é que forçava? Exatamente. Esse exame que o Jorge fez é uma das coisas que sempre orientamos as famílias. Quando tem algum caso de suspeita, de autismo, e sempre falamos para as famílias, tem algum caso de deficiência intelectual, algum primo, sabe aquele tio, aquele avô, ou prima, que nunca conseguiu ir bem na escola, que não aprendia, e diagnósticos de autismo, isso tem que chamar muito a atenção. Com essa somatória de diagnóstico de autismo e deficiência intelectual, tem que chamar a atenção e vale a pena fazer esse exame. Porque tendo, como falava na reportagem, tendo um caso, um caso diagnosticado com síndrome de Tisfrágil, normalmente vamos encontrar nas famílias de seis a sete casos a mais. E a família precisa saber que é uma família Tisfrágil, porque isso vai ir acompanhando por várias gerações. Nossa, isso é muito, muito, muito importante. Para que eu alerta, eu queria que você desse algumas dicas, e explicasse agora para quem está em casa, o nosso tempo está super curtinho, mas assim, desse um alento de repente para essa mãe que está se sentindo perdida, como você também se sentiu, né? Desse um afago para essa pessoa, porque existe tratamento, existe uma maneira de você ter uma vida, uma qualidade de vida, e hoje o Jorge é famoso na internet, viu gente? Eu sempre falo, de dois a nove anos é a fase do maior desenvolvimento deles. Então, quanto antes você perceber, é melhor. A escola, normalmente, quando percebe que a criança não fala, não se estabiliza com outras crianças, ela chama as famílias. Aí, nesse caso, é a hora de você levar no neuro. Se você vê que a criança não está falando nada, se a criança está muito agitada, tem sintomas que a gente percebe que crianças que não têm a síndrome ou o autismo é diferente. Então, eu acho que a gente, é difícil a mãe aceitar, mas, eu fui uma pessoa que vi desde o início e já corri atrás. Então, ele tem um ganho muito grande com todo esse suporte, com todas essas atividades. E como é que o Jorge hoje é em família? Com 19 anos, né? Depois de toda a fase. ele é um adolescente, pelo fato do x-frágio, ele tem um atraso no desenvolvimento. Então, ele tem a idade de 12, 13 anos, mas, hoje ele é independente, sempre tem alguém vistoriando. Toma banho sozinho, escova os dentes, enfim. Mas, a gente sempre tem que estar fazendo o final, digamos. Ele, a parte social dele está bem melhor. Mas, não vou dizer que se ele, por exemplo, chegasse aqui, ele ia parar na porta e não ia querer entrar. Então, ele tem ainda essa. Ele tem um atraso grande na fala, ele fala, se comunica, mas ele não tem uma conversa. Mas, a compreensão é total. E, ele tem os programas que ele faz, vai no mercado. Hoje, por exemplo, ele foi até no mercado, foi fazer compras, saiu, foi na lavadeira. Então, essa parte social é muito importante também. E, ele está muito bem. Hoje, ele está, o Jorge era uma criança muito brava, tinha muitas crises, batia em todo mundo. E, hoje, ele está bem, mais tranquilo, em relação a isso também. Gente, eu estou aqui, realmente impressionada. Eu sou mãe, né, de duas crianças. E, quando eu vejo a força de uma mãe, né, a força de uma profissional, juntas, né, trabalhando em conjunto, para trazer qualidade de vida, para os filhos de outras pessoas, né, porque você usou o teu exemplo para ajudar outras pessoas e está ajudando outras pessoas, né? Na verdade, quando a gente idealizou o programa que a minha irmã chegou e falou, eu falei, olha, eu vou tentar ajudar no que eu posso, porque eu não estava muito bem, enfim. E, ela falou, mas você, quando entrar e começar, você usa a voz de mãe, de ter um filho, que aí as pessoas vão começar a ver e entender o que que é a situação. Não. Maravilhoso. Muito obrigada, mais uma vez. Obrigada a você. Parabéns pelo trabalho de vocês. Tenho muito orgulho de ter a Sumi como uma amiga, uma pessoa que eu gosto muito e ela assessora, hoje, ao Instituto, ao Programa. E, muito obrigada. Você tem a agradecer mesmo por tudo e por ter aceito o nosso convite de vir até aqui. A gente agradece, pelo espaço. Pelo espaço e para poder divulgar sobre o Instituto e a Síndrome. Maravilha. Muito bom.